Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Acabe com todos os algos na A.O. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado! Ponto de encontro definido. Negativo. Ponto de encontro definido. Os repórcios estão a caminho. Eu em cima. Ante inimigo ativo. Almo, bem aqui. Lacrimogêneo lançado. Clarão lançado. É com você. Até seus colegas remobilizarem. Entrei, Silêncio. Marrexinha, tem um em cima de vocês. E aí Resultindo Vai atrás da pergança Dois de blingas, vou sair daqui Movimentação Movimentação Comprar no caixa aqui ó Seguindo Colega de esquadrão, remobilizando Avance pra área alvo Contrato concluído O pagamento foi autorizado Alvo, bem aqui Movimentação Delega de armamento ao caminho Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu O caixa está chegando Marcando nova zona segura Seus colegas estão mortos Continua na luta até eles voltarem Tem só 25 Um dos seus aliados Está de volta no jogo Alvo da caçada é identificado A gente vai resolver rápido Os reforços estão a caminho Alvo, bem aqui Movimentação Filha da puta Os reforços estão a caminho Inimigos na área Ah, não acredito É bem na quina Soldado inimigo por perto Tem munição de médio calibre aqui Ele está aí na portinha de fora Ele está bem aqui Vê se faz melhor agora Ali, dá a gente ali Ah, não acredito O que é isso? A estação de compra foi ajustada Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Tem dois caras ali na frente Tem dois caras ali na frente Agora é três É, está no sensor aqui E eu no escadinho que você está aí Do lado É, embaixo Bante inimigo ativo A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Botei um lá onde a gente matou um Ele está aqui A gente fecha a porta aí O cara está chegando Algo da caçada é identificado Vai lá e se diverte, tá? Colega de esquadrão remobilizando Eu estou na frente Em cima Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Boa, matou o cara Boa Olha ele está subindo pelo Tem um aqui embaixo Tem um aqui embaixo Tem um que subir a escadinha ali Atrás de vocês Olhe, deu a volta Ele foi para a escada Tão vindo três agora Tem quatro, cinco ali Eita Tem um monte Será que esse cara está aí embaixo? Não, está espalhado Está marcando o sensor aí Está espalhado Está em cima e embaixo É duas equipes Tem dois indo para nós Soldado inimigo por perto Deixa eu ver aqui atrás de um meio Ó, tem dois nas costas também Tem dois aqui Seguindo por aqui Tem gás chegando É, vou pegar os caras que subir aqui O problema é se a gente ficar preso aqui, né? Mas se bem que eu acho que dá para sair Dependendo para onde é que for Para onde é que fechar Eles estão aí na sua frente, Rô Está aqui ó Eu aqui, aqui na portinha Aqui atrás Comigo Está vindo aqui Ele vai ter que vir Ah, fechou para o outro lado Não acredito Como é que a gente vai fazer? Tem que ir voando, eu acho Um gás está chegando Ah, droga Estou na mira deles Preciso de recon na minha posição Vamos iniciando o voo Volta ao pé Não parem de lutar É isso Você ficou entre os cinco melhores Boa Você dá conta Vante avançado inimigo nos... Tem gás chegando Zona segura realocada Vante sem combustível Voltando para... Estão perdendo o terreno De pressa Último de pé Você tem que sobreviver até os reforços chegarem Ah, mentira! Não, mas foi boa Foi boa, foi boa, foi boa Foi boa, foi boa Tinha medo de...